Como Ando Black Usa, sempre cumprimento o Black Fala, como falam Black Eu disse fala, como falam Black Eu te amo, brother Fiz fé, sempre na onda Black Ter orgulho de ser Black Curtir o amor de outro Black Saber, saber que somos todos irmãos Que a música nos une Não importa se você é negro Não importa se você é branco Somos todos iguais E eu te amo, brother 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 Eu te amo, brother